dia 6 ou dia 7 eu ganhei uma partida Pedro eu ganhei uma partida e não tava gravando eu ganhei uma partida e não tava gravando eu ganhei uma partida e não tava gravando não, não Guer 태 Ei, watcha! Nossa, os são com treze mil de vida. Os são com treze mil de vida. De quando? Não, não. Ontem, Matheus, botou mais dedo pro lugar. Eu pego, fiz só aqui. Meu Deus, eu também. Que? Que? Não bate o meu dedo pro lugar. Que? 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 Morre sim. Que? 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 Cu... Tchau, tchau. Obrigado.